Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos à nossa casa. Uma boa noite especial também aos internautas que nos acompanham através da TV web. Nós avisamos que as nossas atividades já estão todas no modo presencial. Então vamos conhecer um pouquinho das atividades que são oferecidas ao público. Nós temos aos sábados, a partir das 16 horas, a evangelização infantil juvenil e o grupo de pais. Então os pais podem deixar as suas crianças na evangelização e podem vir para o grupo de pais. Enquanto aguardam a finalização da evangelização. Às 18 horas nós temos a juventude e também o estudo das obras básicas. Livre para quem quiser participar. Nas segundas-feiras e aos sábados, sempre às 20 horas, nós temos as doutrinárias, as palestras públicas. Também livre a participação de quem quiser. E nas terças-feiras, nós temos a terapia espiritual a partir das 19h30 horas. Quem estiver interessado pode vir nesse horário, procurar a secretaria e fazer a sua inscrição e participar. E nós vamos à leitura de uma mensagem do livro Ânimo de Lorival Lopes, para que a gente possa acalmar os nossos ânimos, entrar na sintonia da palestra, para que a gente possa fazer a nossa oração. E a mensagem é decidir e ser feliz. Se a voz interior te diz caminha e ficas parado, se diz vence e te contentas com a derrota, se diz acredita e te acomodas a descrença, se diz ama e prefere o egoísmo, se diz espera e adotas a impaciência, Então, como ser feliz? Para ser feliz, segue as leis de Deus, do amor, do crescer contínuo e mantenha a alegria e a paz. Acredita que tua força supera obstáculos e faze agora o melhor que possas. Não espere para começar amanhã, porque poderás ter esquecido o que agora te propões a fazer. As dificuldades passam, surge lindo o sol quando as nuvens passam. E assim, nós convidamos aqueles que se sentirem à vontade para fechar os olhos e vamos elevar o nosso pensamento à espiritualidade maior. Pensando no mestre, amigo, que sempre está disposto a nos ajudar, que deseja a nossa felicidade. Vamos agradecer o dia de hoje, a semana que está prestes a findar, com todos os seus benefícios, com todas as suas lições e também com todas as suas dificuldades. Porque em todos os momentos nós crescemos, em todos os momentos somos chamados a sermos felizes, somos chamados a aprender a amar. Portanto, Senhor, te agradecemos todas as oportunidades e neste momento te pedimos que sempre esteja conosco. nos acompanhe, nos acompanhe, nos proteja. Te pedimos também a intuição ao nosso palestrante, para que a sua mensagem de amor, de confiança, possa tocar a todos os corações. Esteja conosco, nos guie, hoje, agora e sempre. Que assim seja. E assim, iniciando as palestras da noite, nós convidamos o nosso amigo Marcos para a leitura e o comentário de O Livro dos Espíritos. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos à nossa casa. Nós vamos dar continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos, analisando algumas questões que tratam do tema Ideias Inatas. Esse tema é tratado por três questões. Quatro questões. 18, 19, 218, 219, 220 e 221. E tem alguns sub-itens ainda. Nós faríamos apenas a leitura da questão 218, 19 e 20. Ok? Vamos lá. Allan Kardec, na questão 218, formou o seguinte questionamento aos Espíritos. Encarado, conserva o Espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? E os Espíritos respondem, guarda a vaga lembrança que lhe dá o que se chama Ideias Inatas. Ou seja, nós guardamos sim uma vaga lembrança de tudo aquilo que nós aprendemos, de todo aquele conhecimento que foi adquirido em outras existências. Isso se chama Ideias Inatas. Ideias Inatas, quer dizer, aquelas ideias que nascem conosco, que são inerentes já ao ser humano quando ele nasce. Essas ideias inatas são os vestígios daqueles conhecimentos que nós adquirimos em outras existências. E Allan Kardec prossegue questionando no item A. Não é, então, quimérica, ou seja, ilusória, imaginária, a teoria das ideias inatas, que os Espíritos respondem. Não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Liberto da matéria, o Espírito sempre os tem presentes. Durante a encarnação, esquece-o em parte, momentaneamente. Porém, a intenção que deles conserva lhes auxilia o progresso. Se não fosse assim, teria que recomeçar constantemente. Em cada nova existência, o ponto de partida para o Espírito é o que, na existência precedente, ele ficou. Aqui é interessante a gente comentar, por partes, a resposta dada pelos Espíritos. Primeiro, os Espíritos afirmam, nós jamais perdemos os conhecimentos que adquirimos durante toda a nossa caminhada, durante todas as existências que tivemos. Eles afirmam o seguinte, liberto da matéria, ou seja, desencarnado, quando retornamos ao plano espiritual, nós relembramos de tudo. Todavia, encarnado, nesta existência, aquilo se perde, se perde não. Fica latente, fica guardado para que a gente possa exercer, trabalhar outras faculdades. E aí, ele finaliza respondendo, se não fosse assim, se nós não continuássemos com todo aquele conhecimento das existências anteriores, toda nova existência seria um novo recomeço a partir do zero. E não é assim que acontece. Cada nova existência é um recomeço de onde nós paramos na existência anterior. Na questão 219, Allan Kardec questiona, qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intenção de certos conhecimentos de línguas, cálculos, etc. E os Espíritos respondem, lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas de que dela não tem consciência. Donde queres que venham tais conhecimentos? O corpo muda, o espírito, porém, não muda, embora troque, derroupado. Não raramente nós ouvimos falar de crianças extraordinárias, crianças que nascem e sabem tocar violão, já sabem tocar piano, crianças que sabem resolver cálculos aritméticos complexos. De onde vêm esses conhecimentos? Se essa criança, se esse indivíduo, se esse espírito, nesta existência, ele não teve a oportunidade de estudar sobre determinado assunto. Lembrança do passado. E na questão 220, para finalizar o nosso estudo, Kardec questiona, pode o espírito, mudando o corpo, perder algumas faculdades intelectuais, deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes? E os Espíritos respondam, sim. Desde que construiu, ou seja, sujou, manchou a sua inteligência, ou a utilizou mal. Depois, uma faculdade qualquer pode permanecer adormecida durante uma existência, por querer o espírito exercer outra, exercitar outra, que nenhuma relação tem com ela. Esta, então, fica em estado latente, para reaparecer mais tarde. Na questão 220, os Espíritos destacam para Allan Kardec que nós podemos, momentaneamente, deixar um conhecimento inerte, latente, para que, por meio do exercício em outras atividades, a gente possa desenvolver outras faculdades, como dito anteriormente. Essas questões são interessantes. E eles nos levam a importantes reflexões. Nunca é tempo de estudar. Nunca é tarde para estudar. Nós devemos sempre estar aproveitando as oportunidades que nós temos. Ouvimos pessoas dizer, já é tarde, já estou com a idade avançada, para que estudar? O que eu vou fazer na faculdade? Não tenho mais tempo para exercer. Os conhecimentos adquiridos nunca se perdem. Eles fazem parte do nosso patrimônio intelectual que nós carregaríamos durante toda a vida, nessa e noutras existentes. Muito obrigado pela atenção de todos. Tenhamos uma boa palestra. Muito obrigado, Marcos, pelos esclarecimentos e a interessante temática das ideias inatas. E agora nós damos sequência nas palestras e convidamos o nosso palestrante, Edelício Ribeiro, com o tema Estresse, Causas e Terapias. Seja bem-vindo, Edelício. Está bom. Está ótimo. Oi, Sun. Ok, Carlos. Boa noite a todos. Muita paz. Jesus, nosso mestre, os bons espíritos, coordenadores deste trabalho, possam nos auxiliar na compreensão dos seus ensinamentos. Vivemos em uma sociedade em que o chão nunca está firme debaixo dos nossos pés. Por isso, precisamos estar alertas para não sermos pegos pelo fenômeno do estresse. Precisamos estar alertas. Esse tema está baseado no capítulo 16 do livro Conflitos Existenciais, de autoria da leitura espiritual Joana de Ângeles, Psicografado pelo Médio Divaldo Pereira Franco. É uma série psicológica de 16 volumes, esse é o volume 13. O endocrinologista austríaco Hans Sely, nascido em Viena em 1907, foi o primeiro pesquisador que se interessou em estudar de forma séria a questão do estresse na década de 1930. Em 1948, ele definiu o estresse como sendo a pressão exercida sobre o indivíduo em forma de carga de energia superior à sua capacidade de resistência emocional, salientando que essa carga produz distúrbios de conduta. A partir dessa definição, qualquer tipo de pressão ou força que se vivencia passou a ser considerada como um passivo de natureza estressante. Essa carga de energia, ela não tem uma característica própria, definida, isolada, mas pode ser considerada como a sombra de vários fenômenos, de várias ocorrências que podem se manifestar prejudicando a criatura. numa sociedade competitiva como a atual, em razão de muitos compromissos e a escassez de tempo, muitas vezes, para cumprir todos esses compromissos, o fenômeno da estresse pode se generalizar por vários motivos. E, entre tantos motivos, a mentira cita, por exemplo, a busca por cargos relevantes na sociedade. Quantas pessoas não se estressam só porque querem conseguir uma colocação melhor, um cargo mais elevado na sua empresa, na sociedade. E, paralelo a isso, a busca por melhores salários, por mais aquisições de bens materiais, aquela velha história de quem quanto mais tem, mais quer. Outra coisa que ela cita é a busca frenética por divertimentos, de toda a natureza, de todas as formas de prazer. Parece até um paradoxo. A pessoa se estressa procurando prazer. Mas é verdade. Muitas pessoas não fazem outra coisa a não ser diuturnamente buscando esse prazer e acabam se estressando. Então, esse comportamento exagerado produz uma patologia conhecida como neurastenia. É uma neurose com enfraquecimento da força nervosa com perturbações mentais, tipo tristeza, apatia, muitas vezes com indisposições físicas, dores de cabeça, problemas digestivos, etc. Então, tudo isso gera uma ansiedade que desarmoniza a estrutura emocional do ser humano. Além dessas questões, quando o indivíduo está passando por um problema de estresse, ele já sabe que está estressado e aí ele experimenta uma grande tensão para se livrar desse estresse. Ou seja, o estresse provoca mais estresse. Então, inevitavelmente, ele se torna vítima de si mesmo porque essa tensão também é uma pressão sobre ele. Ele percebe que está estressado e exerce outra pressão para sair desse estresse. É uma pressão superior à sua capacidade de absorção emocional. E ela cita um exemplo bem interessante e que acontece com todos nós. Quando a criatura luta contra o medo de certos acontecimentos que ele acha que é danoso, que vai lhe fazer mal, que ele luta contra aquele acontecimento, só que é uma luta em vão, exatamente porque ele não tem o controle sobre tais acontecimentos. A vida está ocorrendo, a vida vai ocorrer e a gente não tem controle sobre determinados acontecimentos. Então, você se estressa lutando contra algo que você não vai conseguir. Então, você acaba se estressando. Então, essa falta de controle gera uma sobrecarga emocional e acaba se expressando em forma de estresse. Então, isso significa que as atividades físicas e psicológicas, todas elas podem se transformar em fatores que geram estresse. Tudo vai depender de como nos comportamos diante das situações, diante das ocorrências. por isso, diz a mentora que é imprescindível que o ser humano busque o equilíbrio psicológico, exatamente para se fortalecer diante dos desafios da vida e da evolução. Porque, embora seja uma lei natural, todos nós estamos evoluindo e vamos evoluir, mas essa evolução é sempre um desafio. mas a existência humana se apresenta também portadora de um elenco de infinitas possibilidades. São possibilidades que devem ser experimentadas justamente para que a vida se torne mais digna, mais leve, mais saudável. Mas o que é que acontece? É que o ego estabelece seus limites. Então, todos nós carregamos um ego. Então, o ego diz eu só quero isso. Não se permite a outras possibilidades. Então, por conta disso, o indivíduo se enche de ilusões e acaba não usufruindo de outras possibilidades que ele dispõe e acaba se estressando. Mas, segundo Jonas de Ângeles, a própria realidade da vida se encarrega de desfazer essas ilusões. Exatamente porque são fundamentadas em quimeras, em sonhos infantis. Aqueles sonhos de criança que o indivíduo traz para a sua vida adulta, aqueles sonhos ainda não superados. E, por isso, é importante um aprofundamento na autoconsciência, no autoconhecimento, porque isso faculta a valorização do si próprio, a valorização de si. E, dessa forma, o indivíduo amplia a esfera de desejos, de aspirações, de metas a serem alcançadas e não fica simplesmente com a ideia fixa em somente uma coisa. Então, nessa perspectiva, ela vai dizer que as experiências sociais e humanas, os desafios da vida, as lutas, as dificuldades pelas quais nós passamos, não devem ou não deveriam constituir uma força estressante. Pelo contrário, porque tudo isso tem por objetivo exatamente amadurecer a capacidade emocional do ser para enfrentar os obstáculos nesse mundo de provas e expiações. Então, as dificuldades, as ocorrências, as lutas, na verdade, são oportunidades que nós temos enquanto espírito encarnado para buscar esta evolução. Então, cada experiência existencial, independente se é boa ou se não, ela deve ser convertida em um valor emocional, um valor que promova o crescimento e a realização ter em mim. Porque ninguém alcança os patamares do equilíbrio sem passar pelas lutas do dia a dia. Nenhum atleta de ponta que conseguiu o pódio conseguiu isso de graça. Ele passou pelos treinamentos, pelas lutas, pelas dietas, todo o sacrifício para chegar lá no pódio. Então, assim é com a gente em relação a nossa evolução. Precisamos passar por todo esse processo. Já é comprovado que em muitos organismos físicos, muitas pessoas, existem certa predisposição para o enfraquecimento das energias e das forças nas quais se firmam os conteúdos emocionais. Por isso, com relativa facilidade, os indivíduos que possuem essa predisposição ficam aflitos com acontecimentos, muitas vezes, que não têm o menor sentido perturbador. Coisa simples, mas a pessoa já tem essa predisposição, que ele se estressa, ficam aflitos por qualquer coisa. então João vai dizer que são pessoas muitas vezes que se fazem vítimas de si mesmo, se fazem vítimas das obrigações que tendem a enfrentar. Sabe que tem obrigação, mas se excusam. Ou então simplesmente não querem assumir aqueles compromissos e acabam se derrapando na questão da estresse. São criaturas psicologicamente frágeis, que ainda não conseguem sair do período infantil e por isso mesmo ainda precisam daquele linho doméstico, daquela superproteção da família. E por essa razão fogem dos enfrentamentos, das lutas do dia a dia, que na verdade são essenciais para o alto crescimento, para a evolução do ser humano. Então esses enfrentamentos constituem recursos valiosos, porque isso vai ajudar o indivíduo a adquirir uma visão mais ampliada da existência humana e da sua finalidade. Mas ao contrário, o que acontece? Muitas pessoas, além de não aproveitar as oportunidades da vida, das lutas, dos enfrentamentos, ainda acumulam ressentimentos em razão de alguns fracassos, entre aspas, que ele considera como fracassos, que na maioria das vezes são por coisas banais, coisas sem sentidos. E aí, quando não culpa os outros pelo seu fracasso, vive resmungando em felicidade, dizendo que são infelizes, é o meu carme, infelicidades que estão mais na imaginação do que na vida real. Aquelas pessoas que acreditam que são criaturas sem sorte, que estão marcadas por destino, sofrer dor, e dessa forma, quanto mais se lamentam na ansiosidade, mais se adoecem. Então, João vai dizer que para essas pessoas é natural qualquer cúmulo de preocupação, de tarefas que ele tem que enfrentar, de compromissos, qualquer coisinha se transforma em motivo de estresse. Ele se estressa por uma coisa que é uma obrigação que ele teria que fazer. já é da natureza do indivíduo. Então, ela vai dizer que a autoconsciência é responsável por facilitar a evolução do pensamento e, consequentemente, a evolução das realizações do indivíduo visando um futuro melhor. Ou seja, o ser autoconsciente consegue entender qual é o significado da sua existência, quais os mecanismos que devem ser utilizados na busca pela sua evolução moral. Uma outra questão que ela aborda no texto diz respeito às necessidades de gurus, à dependência de outras pessoas. E, muitas vezes, é uma dependência mórbida, doentia, à transferência de responsabilidades para terceiros. Então, ela diz que essas atitudes são formas de ocultar a comodidade mental, moral e emocional. Porque isso se apresenta de forma disfarçada, disfarçada de confiança por aquele que lhe sirva de tutor. Então, ele transfere a sua responsabilidade para o outro como uma forma de acomodação. E diz que é porque ele confia no outro. E aqui, ela cita um exemplo a pessoa que vai, alguém vai para a igreja, para as espíritas, ela diz assim, fulano, olha por mim, coloca o meu nome lá no caderno de prece, faça isso por mim, faça aquilo, e a pessoa não faz nada por si mesma. Está sempre transferindo responsabilidade para terceiros. Eu me lembrei de uma história do Divaldo Franco, ele estava fazendo um seminário em cidade do litoral do Nordeste, e ele conta essa história que era um seminário durante o sábado, a tarde toda, palestra à noite, e domingo pela manhã. Então, no final do sábado à noite, quando ele terminou o trabalho, chega um cidadão para ele e disse, Divaldo, eu queria te agradecer, foi maravilhoso o dia, eu aprendi muito com você, mas eu queria te pedir um favor. Pois não, Divaldo, é que amanhã, domingo, é o único dia que eu tenho para descansar, para relaxar, eu trabalho a semana toda, e amanhã de manhã eu vou para a praia. Sim, irmão, então, então, Divaldo, eu queria que o senhor orasse por mim, para que eu não caísse em tentação, o senhor sabe, né? Não, não sei, só sabe a praia, as pessoas seminuas, então, para que eu não caia em tentação, peço que o senhor ore por mim. Divaldo disse, não era melhor o irmão vir para o seminário, eu vou falar sobre o autoconhecimento, então, é isso que ocorre, as pessoas tentam transferir as responsabilidades para terceiros e acabam, na ociosidade, entrando na questão da estresse. Então, ela diz que eu preciso relembrar que a experiência é pessoal, é intransferível, cada qual terá que vivenciar a fim de aprender, é semelhante ao medicamento que deve ser ingerido pelo paciente e não pelo seu cuidador. Por mais que ele cuide que eu ame, ele não pode tomar o remédio pelo outro. Então, é individual, é pessoal. Então, ela diz que essa insegurança ou essa forma de manipulação emocional decorre, muitas vezes, do sentimento de culpa que foi gerado no passado por conta das fugas e dos deveres que não foram cumpridos. Marcos acabou de falar das ideias inatas e das ocorrências do passado, das práticas do passado, também, todas elas vêm na tona. Então, ela fala que é o sentimento de culpa que reaparece em nova reencarnação e que deverão ser enfrentados exatamente para se incorporar ao patrimônio espiritual e a voluntidade do Espírito. Então, esses espíritos, esses indivíduos imaturos que desejam que seus afetos assumam as suas responsabilidades, que resolvam os seus problemas, que enfrentem os seus dilemas, demonstram um total desarranjo emocional. E, por isso, geralmente, ficam estressados por pequenas ocorrências, porque não suportam o trabalho necessário que terão que fazer exatamente para a busca desse reequilíbrio interno. Então, na correria dos dias modernos, as máquinas inteligentes dominam o mercado humano. Ela vai dizer que a criatura é convocada a assumir a sua posição de comando, porque o problema não é a máquina inteligente e evoluída, é que o ser humano não assine a sua posição, porque, para tudo isso funcionar, precisa do comando do ser humano. Então, a sociedade, o ser humano, a criatura encarnada na Terra é convocada para não se permitir ser esmagadas pelas imposições estressantes, seja de problemas, seja da própria evolução da ciência e da tecnologia. Muitas vezes, as pessoas ficam com medo da ciência e da tecnologia, achando que vai perder o seu emprego, vai tirar o seu sustento. Mas quem está no comando é o homem com a sua inteligência. Então, dessa forma, considerando que todos nós temos as nossas dificuldades, nossos problemas, é natural que cada um procure encontrar situações de vida mais saudáveis ao invés de permanecer nesse estado de dependência mórbida, de dependência doentia do outro. não podemos negar, com certeza, que são muitos os fatores que levam ao estresse. Mas, ao mesmo tempo, diz Joana de Ângeles, que quando há esse desejo de verdade, de mudança, de comportamento, de postura, o espírito vai encontrar inúmeros recursos para a liberação das cargas opressoras e a aquisição do bem-estar. É preciso querer. Em várias situações, a ansiedade, ela é inevitável. No entanto, sob o controle, sob a lucidez, é possível não permitir que ela atinja níveis psicológicos doitinhos mais graves. você precisa buscar essa lucidez a partir do autoconhecimento. Então, ela diz que uma das alternativas que a gente vai falar daqui a pouco sobre as terapias que ela propõe é exatamente apoiar os ideais em objetivos superiores, com otimismo, sair do terra a terra, levar a sua perspectiva de vida para o mais além. porque fazendo isso naturalmente, ele vai adquirir forças exatamente para poder diferenciar os fenômenos que são perturbadores daqueles que têm finalidades edificantes. E na maioria das vezes, com certeza, tudo que acontece tem finalidades edificantes. Muitas vezes a gente não consegue enxergar. A gente fica cego a determinadas situações e já acha que tudo é perturbador. agindo assim, é possível experienciar a ansiedade com equilíbrio e evitar que se entre no estresse mais profundo. Todo processo exige tempo para se realizar e nem sempre as coisas acontecem conforme a gente gostaria que acontecesse. Mas ela sempre acontece de acordo com as circunstâncias, com as possibilidades que eles são próprias. Então, essa compreensão permite ao indivíduo lidar com o processo da ansiedade dentro dos limites. Porque já sabe antecipadamente que as coisas nem sempre são do jeito que a gente quer. Essa compreensão é importante. Por isso, diz Joana de Angeles, educar a mente e o pensamento constitui dever inicial para todo aquele que deseja a superação de qualquer mecanismo estressante. Educar a mente e o pensamento. Não é fácil, mas é possível. No outro livro, ela diz, toda vez que o pensamento for ruim e perturbador, substitua por outro que seja positivo. é um exercício diário. E aí, depois dessas considerações, ela vai apresentar algumas formas de terapias para a liberação do estresse. São várias formas e a gente escolheu aqui algumas. E, na verdade, esse tema estresse, ele continua aberto, porque nem todo motivo de estresse que é para um ou para o outro, nem toda terapia que serve para um não serve para o outro. Então, é um tema que continua aberto. Então, não foi pretensão de Joana esgotar o tema, muito menos nossa, que estamos apenas passando algumas ideias de Joana. Então, primeiro, eu proponho a compreensão dos deveres. quando o indivíduo se educa na compreensão dos deveres que ele mesmo assumiu, de imediato ele deduz quanto esforço ele deve ser adotado para ele obter os resultados. E, assim, ele vai procurar a melhor forma de executar cada tarefa. E, com essa atitude, ele vai evitar irritabilidade, vai evitar fadiga excessiva e desgaste emocional. porque esses fatores geralmente decorrem da rebeldia no trato com os deveres assumidos. Então, a primeira coisa, a consciência de que você assumiu determinados deveres, tarefas a cumprir. Então, é sua responsabilidade. Não há justificativa se se pressar por isso, porque é sua responsabilidade. e também pode ser decorrente da forma de convivência com o outro. Muitas pessoas que não conseguem conviver com o outro, tudo que o outro fala para ele é estressante, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, isso não serve para mim. Então, cria dificuldades nos relacionamentos e acaba se estressando. Então, a vida deve ser vivida com leveza, com alegria, deixa cada um viver do seu jeito. Então, você não precisa se estressar porque o outro age da forma que você às vezes não concorda. Você não deve concordar, mas pelo menos deixa ele e não entre na estresse. Então, ocorrendo situações estressantes que são normais, a segunda opção ela diz, recorre à prece. A prece reabastece a criatura com energias psíquicas e energias emocionais. A prece vitaliza o sistema físico psicológico que momentaneamente foram afetados. Terceira opção, a terceira proposta, o trabalho em repouso. Muito importante, Allan Kardec fala da lei do trabalho e da lei do repouso. Então, o ser humano necessita do trabalho que lhe dê dignidade, mas também precisa do repouso para renovar as suas forças. Com as forças renovadas, será possível fazer as devidas reflexões exatamente para obter um bom desempenho na sua vida. Então, sempre quando alguém se oferece ao trabalho do bem, ele é tocado pelos reflúvios da harmonia, da harmonia interior, ou seja, as ações de caridade e provas mais necessitadas produzem uma sensação de bem-estar, de autorrealização e anula qualquer estresse. Então, trabalho, prece, trabalho, descanso. Então, ela diz que para a preservação ou conquista da saúde, é importante que se estabeleça também períodos para o descanso, para as férias, para o relaxamento físico, mental, para a mudança de atividades, procurar fazer uma atividade diferente da que você faz corriqueiramente, mudar o foco um pouco, deixar um tempo para exercícios físicos que liberam as tensões orgânicas, as pessoas trabalham dioturnamente e esquecem de cuidar do seu organismo físico, do seu corpo e da alimentação. Tudo isso pode gerar estresse. Mas ela faz uma ressalva que é importante ressaltar que a criatura não pode esquecer é da sua condição de encarnado na Terra, quando se trata da questão do descanso do corpo físico, porque o nosso organismo tem limite, então é preciso evitar os sonhos de super-homem. Por exemplo, a pessoa vai para uma palma de férias descansar, aí chegando lá ele quer subir na árvore mais alta da floresta, ele quer escalar os paredões, atravessar os rios, as fortesas mais fortes, e isso acaba lhe expressando fisicamente e psiquicamente. O medo de se arrastar pela correnteza, o medo de cair da árvore. Ele foi para descansar e volta, às vezes, mais cansado do que ele foi. Então é preciso entender que o corpo físico tem limite. Quarta terapia proposta é musicoterapia, yoga, medicação. São recursos igualmente valiosos, porque isso ajuda a pessoa se desprender da carga tensionada e experimentar uma alegria melhor na sua vida. Yoga, por exemplo, é bem interessante. Tem um rito tibetano que são cinco exercícios. Está aí na internet, você pode abrir, acompanhar e fazer o exercício. Ajuda bastante a descarregar essa tensão emocional. Então, todos esses recursos, conhecidos como terapias alternativas, não são, espíritas são alternativas, mas contribuem para a renovação das energias. Quinto lugar, busca ajuda externa. Então, se todos esses recursos foram utilizados e mesmo assim a criatura permanecer em transtorno do estresse, devem conseguir a assistência de um psicoterapeuta, de um profissional da área capacitado, competente, exatamente para evitar a instalação de problemas mais sérios. Porque o psicoterapeuta tem todo o preparo para ajudar o indivíduo nessa luta energética. E nesse contexto da ajuda externa, é possível também recorrer à assistência espiritual em uma casa espírita, séria, alinhada com os princípios da doutrina espírita. Vamos falar disso um pouquinho no final. Então, vamos para a sexta terapia e a última de hoje. Na verdade, foi a primeira proposta pela mentora, mas de propósito nós deixamos para o final, porque se essa se tornar uma realidade na vida do ser humano, todas as outras terapias apresentadas e as não apresentadas se tornarão mais fáceis de serem aplicadas quando necessário. Então, a sexta terapia trata-se da crença na vida futura. Mas, Adélice, o que isso tem a ver com o estresse? Joana disse que a crença na vida futura e, por consequência, a crença na imortalidade da alma constitui a mais adequada autoterapia preventiva e libertadora para os maus do estresse e as suas consequências. Isso se dá porque, ultrapassando os limites da existência orgânica, imediata, dessa vida aqui e agora, essa convicção da vida futura dilata a perspectiva de felicidades, demonstrando que, não sendo conseguido nessa existência, será, sem dúvida, um passo à frente em razão da dilatação do tempo e da realidade do mais alegre. Essa visão do futuro faculta ao ser exatamente as realizações mais nobres nessa existência, visando essa plenitude espiritual. Porque, mediante essa atitude emocional e mental, o indivíduo adquire a alegria porque ele sabe que tudo vai continuar e que ele vai conseguir mais tarde. A dificuldade de hoje é o prelúdio da conquista do amanhã. Por isso que são oportunidades. É assim que ocorre com a flor. A flor se arrebenta toda, se estiola exatamente para libertar o fruto, a semente que nela está e adormecida. Então, ao invés de uma única existência que começa no texto perdendo o túmulo, a existência na Terra é apenas uma etapa dessa mesma vida que vai prosseguir, que é pré-existente ao corpo e será sobrevivente à morte do corpo. Ou seja, o espírito já existia antes do corpo e vai continuar a existir depois. E nesse movimento, no corpo e fora do corpo, o ser prossegue em aprendizagem contínua. E é claro que durante essa aprendizagem vai ocorrer êxito e alguns aparentes fracassos que são oportunidades. O importante, então, é não desistir, é prosseguir sempre, é eleger os processos favoráveis, eliminando os equivocados. Se algo te fez mal, elimine a sua vida. Insiste sempre até alcançar as metas desejadas. Então, todas as experiências irão culminar exatamente em conquistas intelectuais e morais que constituem o patrimônio do espírito imortal. Embora as situações tensas se apresentem muitas vezes inevitáveis, por conta daqueles acontecimentos que a gente não tem controle, a fé no futuro ela calma as aflições do momento. Proporciona essa coragem de continuar lutando e de vencer as situações mais difíceis da atualidade. Então, fé no futuro é a sexta terapia proposta por Joana de André. Então, depois de apresentar essas formas de terapia, considerá-las como eficientes, ela vai encerrar o capítulo com uma mensagem, uma citação aparentemente simples, mas que se foi analisada isoladamente. Parece apenas mais um desses conselhos piegas dos autores de autoajuda tentando impressionar os seus leitores. Entretanto, a fala de Joana está perfeitamente em sintonia com o que diz a ciência acerca do tempo. A ciência já comprova a existência de uma substância chamada citocina, considerada o hormônio do prazer, da alegria, hormônio da satisfação, que é produzido perto do tronco cerebral, na parte onde liga o sistema nervoso ao sistema endócrino, e nos momentos de afetividade onde o indivíduo está com envolvimento emocional, esse hormônio é liberado diretamente na corrente sanguínea, anulando os efeitos do cortisol. O cortisol contrário é conhecido como o hormônio do estresse, que é produzido exatamente quando há uma tensão na carga emocional. Quando a pessoa está fugindo de alguma coisa por medo, ele gera o cortisol, e a ocitocina vai ao contrário combater. Então, isso significa que todos os atos amorosos, principalmente a prática da caridade, expressando alegria e bom ânimo, isso vai ajudar a vencer o estresse. Ou seja, um resumo bem clássico, quem pratica o Evangelho de Jesus está imunizado contra as agruras do estresse crônico e certamente vai ouvir lá a voz do seu íntimo, Jesus dizendo, não se turbe o vosso coração, nem se apemorize ou nem se estresse. Credes em Deus, credes também em mim. Isso está lá em João capítulo 14, versículo 1. E mais adiante ele vai dizer, no mundo tereis aflições, tereis dificuldade, tereis estresse, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Jesus é o meu bem. É exatamente nessa perspectiva que Joana de Anjos conclui a sua mensagem que a princípio parecia simples, mas ela é bem profunda, ela vai dizer, esforçar-se por viver com alegria em qualquer conjuntura é terapia preventiva e libertadora para os maus com estresse. e vou repetir, esforçar-se por viver com alegria em qualquer conjuntura é terapia preventiva e libertadora para os maus do estresse. Então, certamente, esse não é um conselho que é a ciência e o evangelho lado a lado ajudando a criatura. Então, nesse contexto, como eu disse, que eu voltaria a falar sobre a doutrina espírita, a Casa Espírita, através da doutrina espírita, oferece oportunidade a todas as pessoas pela busca da reforma moral como semiterapêutica eficaz. Não apenas no combate ao mal e ao estresse, mas também para todos os outros que assolam a humanidade. A Casa Espírita oferece essa oportunidade. E falando especificamente daqui, a Casa Espírita que oferece o atendimento espiritual nas terças-feiras, é o AER, conhecido como AER, que a Lela já falou aqui, é uma atividade aberta para qualquer pessoa de qualquer religião, ou mesmo que não tenha religião, o único pré-requisito é ser de maioridade ou, acima dos dezesseis, acompanhado por um responsável. Acontece nas terças-feiras e começa preterivelmente às dezenove e trinta e encerra às vinte e trinta mais o momento do passe da fridoterapia que termina em turma de vinte e uma horas. Então, todo o trabalho é fundamentado no Evangelho de Jesus, porque ele é um modelo de perfeição a ser seguido. E as possibilidades de êxito dependem da vontade do esforço de cada ano. Isso é o que é o mais importante. Só depende de você. Então, quem se interessar deve chegar um pouco mais cedo, porque é feito um cadastro e maiores informações pode procurar na secretaria. A casa oferece várias atividades que ajudam o indivíduo nesse processo de lidar com o estresse, as conversas fraternas e outras atividades. Então, concluindo, nós diríamos que o fenômeno do estresse é uma realidade, ele existe não podendo negar. É uma realidade da qual todos nós estamos sujeitos. Mas, as terapias para lidar com ele também existem, são reais, são eficazes, porque o psicoterapeuta por excelência é o próprio Jesus. Que ele nos ilumine, nos ampare, hoje, agora e sempre. Muita paz a todos. Excelente palestra, né? Onde o Edelício conseguiu colocar bem as causas do estresse e também ofereceu muitas terapias, muitas formas em que nós podemos tratá-lo. Então, de excelente contribuição para cada um de nós. Obrigada, Edelício. Mas, nós temos as palestras do próximo sábado mesmo, do dia 5 de agosto, com nossa amiga Rosiane Muniz, o tema é Honrar Pai e Mãe. E agora, na próxima segunda-feira, dia 31 de julho, com a Nanda Lima, o tema é Espiritismo e Saúde. Então, são temas bem relevantes, bem interessantes e convidamos a cada um de vocês a vir para participar. E agora, nós passamos para a última parte da nossa atividade, que é o passe coletivo. E informamos que retornaremos com o passe individual a partir do próximo sábado. Então, o passe é a transmissão de energia com o auxílio dos Espíritos, através da imposição das mãos. Então, durante o passe, vamos tentar elevar o nosso pensamento à espiritualidade maior, focar naquilo que nós sentimos realmente, para que a espiritualidade possa realmente agir naquele ponto em que nós nos sentimos fragilizados. Elevar o pensamento, fazer uma oração, vai nos ajudar bastante. Os nossos passistas já estão posicionados e nós vamos pedir ao nosso palestrante para que faça a nossa prece de encerramento. a nossa prece de encerramento. A nossa prece e a nossa prece de encerramento e a nossa prece O trabalho hoje está o trabalho de ser anão. Para que faça o pensamento e para que faça a Deus e para que faça a oportunidade e mais ou menos estar aqui nos sentimos que possamos a cada dia tentar colocar-os na parte do nosso dia buscando uma vida mais para que a nossa saudável é lhe dando as situações interessantes e o Deus de Jesus e o seu do Jênio que estamos a dificuldade que estamos a prece para você para que se deixando nos fios até a mão da nossa irmã ao grado do Senhor para que nos tínhamos sócios de esta caminada ao grado da tua proteção pelo teu amor para o nosso que hoje nos para que alguém que é desgrado cada mulher que sente de costa levar os seus mandatos a paz da alegria do amor que é o reino de nós que é que é que seja mais velho a sua vida como Jesus foi um modelo de perdição de si um lugar da sua oportunidade da nossa hoje agradecemos muita paz agradecemos a todos pela participação uma boa semana e muita paz paz